Oi gente, tudo certinho com vocês? Bom, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre as decepções que nós temos na vida. Eu acho que todo mundo em algum momento já se decepcionou com alguém, né? Às vezes é aquele amigo seu que pisou na bola, ou então um cônjuge que falou aquilo que não devia, ou então aquele familiar que você tanto estendeu a mão e no final das contas só te retribuiu com ingratidão. Bom, e normalmente as pessoas dizem que para você não se decepcionar com mais ninguém, a receita é bem simples. É só você não esperar mais nada de ninguém e pronto. Na teoria, isso pode parecer simples, fácil de resolver, mas na prática eu acho que as coisas são um pouquinho diferentes. Isso porque nós somos seres humanos, somos seres relacionais, e nós temos essa necessidade de um convívio com amigos, com familiares, com as pessoas que nos cercam. Nós temos a necessidade de sermos aceitos pelas pessoas dos grupos nos quais nós estamos inseridos. E dizer para que você nunca espere nada de ninguém, ou talvez que esteja sempre preparado para que o outro possa cometer um deslize, nos faz viver de uma forma automática, quase que esperando sempre o pior do outro. E eu não acredito que essa seja uma forma natural de se viver. É claro que, infelizmente, com algumas pessoas nós temos que andar meio que pisando em ovos, temos que proceder com uma certa medida de cautela. Mas se nós formos aplicar essa regra para todos os nossos relacionamentos, nós estaremos fadados a uma vida solitária, superficial e possivelmente cheia de amarguras. Inevitavelmente, eu e você conhecemos, ou vamos conhecer, pessoas que não estão prontas ainda para receber aquilo que nós temos para ofertar. Sim, existem pessoas que não estão prontas para receber carinho, amor, amizade, fidelidade, bons exemplos. Talvez você encontre pessoas que estarão ao seu lado apenas enquanto você for útil, apenas enquanto você tiver algo para oferecer. E quando você já não for mais útil, quando você não tiver mais nada para oferecer, talvez essa pessoa se afaste, deixando para você a dor da decepção. Entenda uma coisa, o problema não está em você. Você não erra quando faz o bem, quando estende a sua mão para ajudar alguém, quando oferece amor para alguém. Muito pelo contrário, foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar o nosso próximo, independente se ele nos faça bem ou mal. E Jesus foi o maior exemplo disso. Ele amou um povo que o rejeitou. Ele ofertou amor para um povo que não soube aceitar nem reconhecer esse amor. Mas existiram outras pessoas, sim, que aceitaram esse amor. Existiram outras pessoas que reconheceram e que foram e são muito gratas por esse amor que ele ofertou. Na nossa vida não vai ser diferente. Existem pessoas que ainda não estão prontas para receber, reconhecer e retribuir aquilo que nós temos para ofertar. Infelizmente, também existem aquelas que talvez não mereçam mesmo. Mas nós não podemos deixar a nossa essência, nós não podemos deixar de fazer aquilo que é certo, só porque outras pessoas não estão prontas para receber isso. Você não pode deixar de fazer aquilo que é certo, só porque alguém te feriu, te machucou, de alguma maneira te fez mal. Acredite, você não merece perder e perder o que você é, só porque alguém o machucou. Pode ter certeza que o seu valor é muito maior do que isso. Mas como lidar com a dor da decepção? Bom, eu acredito que em primeiro lugar nós temos que ter essa consciência de que talvez o problema não esteja em nós. Algumas pessoas simplesmente não estão prontas ou não são maduras o suficiente para receber aquilo que nós temos a ofertar. Infelizmente, também existem aquelas pessoas que parecem que não amadurecem nunca. Mas você não é trouxa porque você buscou fazer o bem e recebeu a ingratidão como resposta. Ter a consciência de que você não errou ao ter boas intenções e investir seu tempo, sua energia, para ajudar alguém que simplesmente não estava pronto, vai ajudar você a se livrar desse peso que a decepção traz. Agora, se você sente um peso, um nó na garganta toda vez que pensa no assunto, você vai precisar de um esforço a mais para perdoar essa pessoa. E sim, o perdão é necessário. Se você tem dificuldades em perdoar alguém, eu recomendo que você assista um vídeo que eu tenho aqui no canal que trata justamente sobre o perdão. Eu vou deixar o link aqui nas descrições, mas o fato é que você precisa perdoar para que você possa se libertar do peso da decepção. O perdão faz de você uma pessoa livre. Para lidar com a decepção, uma conversa franca com a pessoa que te causou esse mal, talvez seja uma opção. Eu digo talvez, porque nem todas as pessoas têm a maturidade para uma conversa franca. Então você deve analisar se é o momento ou se essa pessoa é de fácil acesso para uma conversa sincera, para pôr os pingos nos is. Pode ser que essa conversa renda bons frutos, pode ser que tenha sido apenas um mal entendido e você tenha a oportunidade de esclarecer tudo e resolver tudo por aí. Mas essa é uma via de duas mãos. Talvez a pessoa não entenda nada do que você vai dizer e isso te gere uma nova decepção. Mas se você fez a sua parte e mesmo assim a pessoa não foi madura o suficiente para entender aquilo que você quis dizer, para resolver aquela situação, aí meu amigo, bola para frente. Não se prenda à imaturidade alheia. Apenas um conselho. Se você ainda não se sente emocionalmente estável para ter uma conversa com essa pessoa que te decepcionou, espere mais um pouquinho. Porque quando nós fazemos as coisas baseado nas emoções que estamos sentindo, a chance de tudo dar errado é imensa. Melhor esperar. Independente da decepção que você tenha sofrido, isso não pode ser parâmetro para os seus próximos relacionamentos. Se um amigo decepcionou, isso não quer dizer que os próximos farão o mesmo. Se alguém se aproximou de você só por aquilo que você tinha para ofertar, outras pessoas surgirão em sua vida e se aproximarão porque gostam de você, do seu bom humor, do seu jeito, da sua companhia. Eu acho que é até natural nós ficarmos um pouco arredios diante das diversas decepções que nós encontramos na vida. Mas lembre-se, ninguém vale o preço da sua felicidade. Jesus foi o ser mais perfeito que pisou nessa terra. Mesmo pregando mais por amor, ele foi criticado, condenado e morto numa cruz. Mesmo tendo todos os motivos para se decepcionar com a humanidade, Jesus não deixou a sua essência. Ele continuou e continua amando essa humanidade que o rejeitou e ainda o rejeita. Siga o exemplo de Jesus. Continue acreditando. Continue amando. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e principalmente que ele tenha te ajudado a lidar com esse sentimento de decepção. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, alguém que está sofrendo com algum tipo de decepção, compartilhe ele nas suas redes sociais e envie esse vídeo para essa amiga que está precisando tanto. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ative as notificações. E além disso, é importante que você deixe seu joinha aqui embaixo, porque assim o YouTube vai entender que você tem interesse por esse conteúdo e vai mostrar nas suas notificações também. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, meu amor!